Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar mais um vídeo aqui pro canal Mas antes do vídeo começar, não esqueça de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal E curtir esse vídeo Ah, e não esquece de comentar aqui o que vocês acharam do vídeo de hoje Hoje eu vou mostrar algumas coisas que tem aqui no sítio Então, vamos lá pro vídeo? Gente, olha só as galinhas ali Aqui agora a gente tem três galinhas aqui E duas galinhas e um galo Aqui é onde eles comem, gente Aqui é o milho Pra eles comerem à vontade Gente, eu vou lá alimentar os bezerros e a égua Então vamos lá comigo, gente, alimentar eles Eu vou pegar esses negocinhos aqui, gente Que é o que eles comem Que é só a gente quebrar assim e levar pra eles comerem Gente, eu peguei esses daqui, ó Não foi muito, mas é só pra ela comer um pouquinho de alguma coisa Gente, e essa égua, ela teve um filhote Uma potrinha Eu vou estar mostrando pra vocês ela e o filhote Estão ansiosos para ver? Gente, ela tá dormindo A potrinha tá dormindo Parece que ela tá morta, gente Mas ela tá dormindo E aqui é a mamãe dela Aí, ó, gente Ela pega e ela come isso aqui Aí eu deixo aqui pra ela comer Tão fofinha Eu me apeguei bastante com ela, gente Ela fica aqui Aí todo dia eu venho trazer um pouquinho desse matinho Pra ela comer Ela é muito fofinha, gente Ela adora um carinho E ama comer também E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou dar o último pra ela Que eu vou dar pros bezerrinhos Se eles estiverem aqui, gente Porque eles também ficam na manga E aqui fica a agulhinha pra ela tomar Tem alguns bezerrinhos aqui Olha, gente, que fofo Ai, gente, eu tô fofinho Ai, gente, ele tá querendo mais Eu vou dar mais um pouquinho pra ele Só que eu vou dar desse tamanzinho assim Porque eles são bezerrinhos, né E eles podem engasgar Quero ir no mais, gente O outro bezerrinho tá ali, gente Deitadinho, ele não vai querer Ele tá dormindo Olha isso aqui, gente Olha a linguinha, gente Que fofo Ou fofo, né Porque eu não sei se é bezerro ou bezerro Dá aqui mais Eles amam comer Ai, gente, eu acho tão fofinho Esse bezerrinho aqui Gente, olha esse céu Que lindo Gente, comentem aqui embaixo Se vocês querem que eu grave mais vídeos Mostrando mais animais que tem aqui no sítio Eu posso mostrar um vídeo Caso vocês querem Se vocês curtirem muito E derem muito engajamento nesse vídeo Eu vou trazer um vídeo aqui pro canal Mostrando Eu cuidando dos cavalos Lá do Aras Mas foi isso o vídeo Espero muito que tenham gostado desse vídeo Curte, comenta Compartilha com seus amigos Pra eles verem também Um beijão pra todos vocês Do fundo do meu coração Tchau, tchau